Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 Aqui na série Fazenda Brasileira Porque hoje galera a gente vai ver aí o resultado da votação de vocês Será que por aqui eu acho mano? Eu nem sei qual horário eu publiquei aquele vídeo Tá, mas vamos nos vídeos uploads Galera, eu não sei o resultado ainda Eu vou ver junto com vocês Então vamos abaixar aqui Ah, mas CyberKey, vocês viram ontem aí Nossa mano, oito e meia da noite Olha que eu estou gravando aqui Eu tenho que pegar e programar aquele vídeo ali Mano, não está programado ainda não Aqui galera, vote no futuro da série Seis dias atrás Galera, perdeu mesmo todo esse tempo aí Se, né, que eu fiquei aí, né, sem vídeo da série Mas vamos ver aqui o resultado Link 1 que era se eu devo reiniciar a série ou não E o link 2 que é se eu continuo no meu mapa Então vamos lá galera Devo reiniciar a série Devo reiniciar a série do zero Não vou votar porque senão tem gente que... Ah, o que você queria ir? Então vai ficar o suspense aqui Devo reiniciar a série do zero Resultados Nossa mano Galera, obrigado mesmo A todo mundo que votou aqui Galera, 344 votos contra 66 Ou seja, galera Vamos reiniciar a série Galera, em massa Eu estava vendo galera Muita gente comentando Não, esse negócio aí de ficar com dinheiro e tudo mais Cara, não está legal mano Recomeça Então, galera Obrigado aos 410 pessoas que votaram Ninguém comentou nada Então está de boa Né, 410 votos Obrigado mesmo Agora vamos ver Se eu devo continuar no mapa Ou sair Então vocês estão vendo aí o resultado Vi com vocês galera Não sabia dessa... Não sabia do resultado Vamos lá Devo reiniciar no mapa Olha lá Devo ficar nesse mapa Sim ou não? Não vou votar também Óbvio Resultados Devo ficar nesse mapa Olha, foi mais equilibrado Quer dizer, tecnicamente né 201 votos foi para não ficar Né, devo mudar de mapa E 87 era para mim ficar naquele mapa Então, ou seja, galera Quero a ajuda de vocês aí É, para... Obviamente, galera Ah, se não deu o like desse vídeo aqui Mano, volta lá e dá like, véi É, galera Justamente para vocês mesmos Interagir com essa série Comenta aí galera Ah, começa com... Sei lá Comenta aí mano Comenta como que você quer que a série recomece Comenta aí mano Começa com... Vamos dar o exemplo Um 275 Uma plantadeirinha Uma coletadeirinha E o modelo da coletadeira Se você tiver modos brasileiros Deixa aí Ah, nos comentários Que isso aí vai me... Ah, vamos pular esse anúncio aqui né cara Pô, ficar fazendo propaganda aí pá Aqui ah, vamos lá Começa, deixa dois minutos Beleza Fica aí fazendo propaganda pá Sei lá o que Acho que era desse trailer Não, aqui Sai fora mano Então galera Deixa aí dicas aí De como vocês querem É... Que eu recomece a série Sei lá Começa com o Valmet88 Não sei o que Comenta aí galera Que isso vai ser importante demais Preferencialmente galera Se tiver link Isso vai me ajudar Bastante Mas é isso aí galera Esse era o vídeo hein Ah, falando pra vocês aí Qual foi o resultado Tá Da votação de vocês Obrigado mesmo a todo mundo Que votou Então É isso aí galera Em breve A série Vida de Faz... A série Fazenda Brasileira E a série Vida de Fazendeiro também Elas vão voltar Aí no canal Então É isso aí galera Até a próxima Vida de Fazenda Brasileira